Vocês que fazem parte dessa massa Que passam nos projetos do futuro É duro tanto tempo de caminhar E dá muito mais do que receber E ver que tem mostrar sua coragem A margem que possam maritar E ver que toda essa encrenagem Já sentem a ferrugem e se comem E o vida de gado Omo marcado e omo feliz E o vida de gado Omo marcado e omo feliz Lá fora faz o tempo confortável A vigilância cuida do normal Os automóveis não ouvem a notícia real Os homens acoblicam o jornal E correm através da madrugada A única velhice que nos chegou Demoram-se na beira Na estrada E passam na montada E o seu filho E o vida de gado Omo marcado e omo feliz E o vida de gado Omo marcado e omo feliz O povo foge da ignorância Apesar de viver tão perto dela E sonha com os melhores tempos e lindos Contemplam esta vida E uma cela E esperam nova possibilidade E verem esse mundo se acabar A arca de Noé O dirigível Não voa Alguém se pode Lutuar Omo marcado e omo feliz 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 Se tira, me dá prazer Quando chego no riacho Vou metendo a mão Combaixo procurando um girassol Danço sempre um belo chote Dando cheiro no cangote Debaixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia-noite e meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu via de ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu via de ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu via de ver Te trazer água do cheiro, nega Pra derramar em você Veste seu vestido longo, nega Venha antes de chover Veste seu vestido longo, nega Se tira, me dá prazer Quando chego no riacho Vou metendo a mão Combaixo procurando um girassol Danço sempre um belo chote Dando cheiro no cangote Debaixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia-noite e meia Já se foi a lua cheia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu via de ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu via de ver E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Neném. Neném, 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 o que aconteceu? Todos te querem, tu vem, fica mais, eu roubo em terra, bem, nem, nem, nem. Me dá teu coração, que eu me caso com você, nesta noite de São João Que eu me caso com você, nesta noite de São João Nem, 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 nem E a conversa, a todos te querem Tu vem ficar, mas eu não, nem, 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 nem Me dá teu coração, que eu me caso com você, nesta noite de São João Que eu me caso com você, nesta noite de São João Posso viver, todo o chão, solidário, sincero amor Me dá teu coração, que eu me caso com você, nesta noite de São João Você pai e meu neném, você me deita na cama, você diga que me ama Diz que tudo aqui é teu Você faz-me neném, molequinho tão negoso E eu fico curioso, porque você me prometeu Neném pra nossa casa, mas só que até agora não nasceu Um neguinho, bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu Um neguinho, bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu Você faz-me neném, quando a gente tá na cama Você faz-me neném, quando a gente tá na cama Um neguinho, molequinho tão negoso E eu fico curioso, porque você me prometeu Um neguinho pra nossa casa, mas só que até agora não nasceu Um neguinho, bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu Um neguinho, bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu É, ela é muito engraçada Ela enlouqueceu, depois sarou Voltou pra casa Interessante E o Isaragama fez Deja Quando nas noites lindas de luar Era tempo de viver Eu criava os besouros mais lindos E já sabia o que era uma ação Fabricava 200 caprichos Pra entender os segredos do amor Olha bem que eu ainda era uma criança E misturava o besouro com a flor Veja, olha o meu gato que eu achei no nosso lixo Não fiquem rato segredando atrás da porta Nenhum castorro vem natir no meu portão Veja, a menina das batismalmas para o gato Merece um brinde mais gostoso no meu tempo Seu Valdomiro Tatorra do Tom Resmi Quando nas noites lindas de luar Era tempo de viver Eu criava os besouros mais lindos E já sabia o que era uma canção Ficava 200 caprichos Pra entender os segredos do amor Olha bem que eu ainda era uma criança E misturava o besouro com a flor Veja, olha o meu gato que eu achei no nosso lixo Não fiquem rato segredando atrás da porta Nenhum cachorro vem latir no meu portão Veja, a menina das batismalmas para o gato Merece um brinde mais gostoso no meu tempo Seu Valdomiro Tatorra do Tom Resmi Eu sou pobre, pobre, pobre de maré Eu sou pobre, pobre, pobre de maré Eu sou rica, rica, rica de maré Eu sou rica, rica, rica de maré Desce, desmaio, desce Só o Wilson, né? Pra gravar essas coisas Essa é maluquice Maluquice linda Ele fez assim também, ó Prontei um sítio no sertão de Piritiba Dois pés de Guartaíba Caju, manga e cajá Pequei nichada como um pego e um cartigueiro Fiz acero e botei fogo Vá ver como é que tá Tem abacate, chino e papo e bandoneia E no verde macaxeira Como diz no Ceará Cebola, coentro, ando e feijão de corda Vinte porco na engorda Até o gado no currar Com muita raça fiz tudo aqui sozinho Nem um pé de passarinho Veio até a Ceará Agora veja O paga safadeza E na sua marvadeza Todos os bichos vêm pra cá No pranto, capim, guiné Pra Boiapada, rabo Tô virado no diabo Eu tô retado com você Tá vendo tudo E fica aí parado Um cara de viado Que viu o cachengueleiro Sussu a rama Só fez pedecer rádio O pardal foi pra cidade Piruá, minha sacué, cué Dona raposa Só vive na amardade Não faça caridade Se vire e dê no pé Sai do trepado Do pé de goiabeira Sarigueira, macaxeira Tem um teto amandoado Minhas galinhas já não ficam mais paradas E o galo de madrugada Tem medo de cantar No pranto, capim, guiné Pra Boiapada, rabo Tô virado no diabo Tô retado com você Tá vendo tudo E fica aí parado Com essa cara de viado Que viu o cachengueleiro Num prano de capim, guiné Pra Boiapada, rabo Tô virado no diabo Tô retado com você Tá vendo tudo E fica aí parado Com cara de viado Que viu o cachengueleiro Ai, isso é Luiz, Muzário Ai, isso é Luiz, Muzário Todo mundo eu dou psiu Pego, psiu, psiu, psiu Perguntando o povo bem Pego, psiu, psiu, psiu Tendo o coração vazio Viva a senha da psiu Sabia, vem cá também A todo mundo eu dou psiu Perguntando o povo bem Tendo o coração vazio Virata-nos em a toda paz Sabia, vem cá também Turquianos pelo mundo Turquianos pelo mundo Turquianos pelo nosso passarinho Alivia a minha dor Mayor, meu Deus Sua pecha Diz por favor Tu canta parceria Alivia minha dor Tu que cantas, passarinho Tu que tanto já voou Tu que cantas, passarinho Alivia minha dor Vem pelo Deus Diz, por favor Tu que cantas, passarinho Alivia minha dor O sangue ar Ai, ai, que bom Que bom, que bom Que bom que é Nossa forma em Luaraba No sertão do Canindé Ai, ai, que bom Que bom, que bom Que bom que é Nossa forma em Luaraba No sertão do Canindé Arco-Movila Nem se fale Se é homem Ou se é mulher Quem é rico anda e morri Quem é pobre anda a pé Mas o pobre vem nas estradas O orvalho beijando a flor Vende perto que a luca pina E quando canta Muita de cor Vai molhando os pés No riacho De água fria Nosso Senhor Vai olhando as coisas Grandé Coisa que nunca pode ver O cristão tem que andar a pé Ai, 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 ai Que bom, que bom que é Nossa forma em Luaraba No sertão do Canindé Ai, 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 ai Que bom, que bom que é Nossa forma em Luaraba No sertão do Canindé Ai, 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 ai Que bom, que bom, que bom que é Nosso for you, your love No sertão do Canindé Ai, 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 ai Que bom, que bom, que bom que é Nossa forma em Luaraba No sertão do Canindé Que bom, que bom Que bom Que bom Vai, boiadeiro que o dia já vem Leva o seu carro e vai pra junto ao seu bem De manhãzinha vou seguindo o Praia Verdana Minha boiada vou pro campo, vou pastar São dez vaguinhas São dez vaguinhas muito pouco, quase nada Mas não tem outras mais bonita no lugar Vai, boiadeiro que o dia já vem Vai no seu carro e vai pra junto ao seu bem De tarde eu sim é quando chego na morada Vai, boiadeiro que o dia já vem Vai, boiadeiro que o dia já vem Leva o seu carro e vai pra junto ao seu bem De tardezinha quando chego na morada A minha amada vem correndo me abraçar É mais carinha E sim é quando que o dia já vem Do jovem psycho e vai pra junto ao seu bem Se Witcher O banhadeiro Vamos botar uma valsa bem bonita Ela já está completando 115 anos E tudo que é bom nesse Brasil Vai acompanhando as gerações Porque é impossível não reconhecer a beleza De certas coisas E tudo que é bom nesse Brasil É impossível não reconhecer a beleza É impossível não reconhecer a beleza O banhadeiro Lá em casa Saudade do Matão Saudade do Matão Não vai cantar nenhuma Não vai cantar nenhuma Agora Fale Queremos Perder o equilibrismo Tem o que? Perder o equilibrismo O banhadeiro E o bêbado Traje o banhadeiro O banhadeiro O banhadeiro O banhadeiro O banhadeiro O banhadeiro Na porta do hotel Pedir a cada estrela fria Um brilho de aluguel E nuvens E nuvens Lá no matava O morro do céu Chupavam manchas torturadas Que isso O fogo O bêbado Com chapéu Pouco Fazia irreverências Música Na noite do Brasil Meu Brasil Meu Brasil Sonha Com a volta do irmão Vem vir Com tanta gente que Tá mentindo Num rabo de foguete Chora A nossa pátria Mãe gentil Choram marias e clarices No solo do Brasil Mas sei Que uma dor assim com gente Não há de ser inutilmente A esperança Dança Dança Na corda Bamba de sombrinha E em cada passo dessa linha Pode se machucar Asa A esperança É que me vista Sabe que o som De todo artista Tem que continuar De lua Música Já que tu vai lá pra Feira Traga de lá para mim Água da flor Que cheira Um novelo e um carrinho Traz um pacote de miste Meu amigo A circunvície Aquele cego cantador Sem inimigo Você sozinho Faz barra Você faz barra Você faz barra Você só não desculpa Você nem cantar Viu a vera de viver Por esse mundo E correr Ai, eu me vou É Tota bem Tota bem Tota bem Tota bem Tota bem Passa naquela barraca Daquela mulher rezeira Onde almoçando Paca Panela De frigideira No pé Você desce Uma lona Gabando A boia boa E das casas Da cidade Aquela Era a primeira Mena Traz pra mim Uma brevidade Que eu quero matar Saudade Faz tempo que fui Na feira Faz saudade Tota não É só sabão 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 Ah pois sim Vê se não esquece Que ainda nessa lua cheia Nós vai brincar na quermesse Lá no riacho da areia Na casa daquele homem Feiticeiro e curador Que o dia inteiro é um Filho de nosso senhor A das pôr da meia-noite No bisombo e com de dor Dos pagãos Que as mães esqueceram Do batismo em Salvador E ter mais dois garrafão Com o ganho responsável Ah pois sim Vê se não esquece De trazer Rujo e Carminho Mas se o meu dinheiro Desce Eu queria um transfilim E mais três metros de chica Que é pra eu fazer o vestido E ficava em marioneta Que matou de Jucandino Que Zé foi de Ojoacolã Já que tu vai lá pra feira Meu amigo traz Essas coisinhas para mim Já que tu vai lá pra feira Meu amigo traz Essas coisinhas para mim Tem um caminhão Vai Vai parecer Tipo assim Parece que É Mas eu tô junto pra gente Não parece que eles estão surto Tchau 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 o 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 já faz muito tempo que a gente pintou nessa terra e essa? com uma mão na frente a outra atrás vai 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 ah mas a gripe voltou o difuso pegou pesado aqui manda embora despacha o difuso o 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